Como é incrível não consigo explicar Como você consegue No meio do silêncio ao meu coração falar Eu não preciso de palavras Nem de grandes demonstrações Apenas no teu olhar Eu consigo ouvir que você me ama Como é incrível não consigo explicar Como você consegue No meio do silêncio ao meu coração falar Eu não preciso de palavras Nem de grandes demonstrações Apenas no teu olhar Eu consigo ouvir que você me ama E quando estamos lá sós Minha cabeça no teu peito Faz silêncio Todos os medos dentro de mim É no silêncio que o teu coração fala o meu É no silêncio ao meu coração 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 Tchau.